Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade e polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui a Isabela Monique, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter como parceira deste projeto, uma das primeiras que acho que toparam essa loucura, eu sempre falo que a gente não faz isso sozinha. Isabela é empresária, propriedária da Inusitari, mãe de dois filhos, tem uma dupla ou tripla jornada, e nós vamos contar um pouquinho da história dela, vou falar nesse projeto de empreender, porque às vezes parece até uma loucura, né Isabela? E se você gostar desse conteúdo, se você está gostando do que a gente está produzindo para vocês, lembre-se também de se inscrever no nosso canal, sua participação é muito importante para nós, principalmente para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Eu tenho que agradecer às minhas patrocinadoras, a Isabela hoje está aqui, então muito obrigada Isabela Inusitari por fazer parte, mas eu também tenho comigo a Loja Maria Antonieta, que disponibiliza todos os looks que vocês sempre veem por aqui, Carol Vidal, bijuterias e acessórios, que também está comigo nesse projeto, e o Instituto da Visão, que também patrocina esse projeto. Muito obrigada a todos vocês. E a farmácia de manipulação Runa, que eu também, eu sempre falo que a Runa está comigo, acho que desde que eu comecei a fazer todos os meus projetos aqui em Primavera. Muito obrigada a todos vocês que nos proporcionam esse momento de trazer informação e compartilhar informação de qualidade com vocês. O chat está aberto, se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, se vocês querem compartilhar algum pensamento, podem compartilhar que a gente vai estar acompanhando ao vivo, e eu vou transmitir essas perguntas e falas de vocês para a Isabela, ok? Vamos bater papo, Isabela? Vamos. Bem-vinda. Obrigada. Depois de eu tagarelar bastante, no começo eu abro espaço para você aqui. É, eu até fiquei assim, nossa, o que eu vou falar? Não tem nada decorado. Tem, tem sim. Vamos falar para todo mundo quem é a Isabela. Se apresenta para essas pessoas que estão te ouvindo hoje. Bom, meu nome é Isabela Monique, eu tenho 31 anos, e desde os 15 anos de idade eu trabalho com móveis planejados. Eu comecei a trabalhar como projetista e vendedora. Então, desde toda essa jornada, entrar no empreendedorismo não foi algo que eu escolhi. Você foi escolhida. Eu não tinha planos de empreender ou ter um negócio, porque eu sou apaixonada por esse universo do projeto, dos atendimentos com os arquitetos, os clientes. Então, meu mundo era aquele ali. Já o empreendedorismo, igual ela é um moço que fala, né? Ele, até inclusive eu vi ele falando isso ontem, por coincidência, ele disse que empreender... Um repórter perguntou para ele, é o que você indicaria ou, vamos supor, apoiaria alguma pessoa que tem o sonho de empreender? Ele falou que empreender é como mastigar cacos de vidro olhando para um abismo. Então, não tem como ele incentivar uma pessoa a fazer isso. Não é nada agradável a sensação de imaginar esse cenário. Você entendeu? Então, assim, por isso que eu nunca me vi empreendendo, né? Mas aconteceu. E é um desafio que, todos os dias, é uma baita superação. Ainda mais não na nossa região, que é uma região muito próspera, mas em torno do Brasil mesmo, né? Que temos bastante dificuldade aí, mas o brasileiro supera. No meu universo, que é o móvel planejado, quando eu comecei, precisava ter o computador, né? Um veículo próprio. Eu só sonhei em trabalhar naquela loja linda que eu passava e olhava a vitrine e tal. E eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar lá. E aí eu fui ter entrevista, passei por vários processos seletivos e consegui. Não tinha o computador, não tinha o veículo, mas naquela época eu tinha muita vontade e foi acontecendo. Eu acredito que, assim, quando a gente coloca algo na mente, a gente... A gente traça um objetivo, né? Um desejo a ser alcançado, né? Muito forte. E aquilo era, para mim, assim, uma satisfação, uma realização imensa, né? Para a realidade de onde eu estava. Então, eu agarrei com unhas e dentes e fui evoluindo, fui desenvolvendo. Eu sou natural de Pochorel e meus pais vieram para a Primavera, na época eu tinha dois anos. Aí, em 2004, numa crise que teve da ferrugem aqui em Primavera, muitas pessoas foram para Sinop, Luiz Eduardo Magalhães. Então, a minha família acabou indo para Luiz Eduardo Magalhães. Lá ficamos nove anos e aí retornamos. Quando eu retornei, eu retornei não empreendendo, trabalhando também na área. E aí, depois de sete anos trabalhando aqui na cidade, com uma marca bem conceituada, eu fui chamada por um pessoal que conhecia o meu atendimento a gerenciar a parte comercial de uma marcenaria. Assim, é um universo totalmente diferente. Vou falar um pouquinho da Dalmobile também, porque nessa marca conceituada que eu trabalhei, eu me apaixonei. É uma indústria, né? Que tem padrão de qualidade, de processos. Tem o ISO 9001, o ISO 14001. Então, assim, é toda uma questão de organização. E a gente fazia cursos, a gente ficava ali imersos naquela metodologia. Então... Era uma outra estrutura, né? Isso, enraizou em mim essa questão do industrializado, do... Dos processos, né? Isso, dos processos. Aí, quando fui chamada para esse desafio de gerenciar a parte comercial de uma marcenaria local, foi um mega desafio. Por quê? Eu não entendia, sabe? Os bastidores de uma marcenaria local. Porque hoje eu... Você estava condicionada naquela estrutura já. Isso. E nessa mega estrutura, né? Querendo dizer. É uma dificuldade muito grande você conseguir, aqui no Mato Grosso, matéria-prima em escala, de uma qualidade muito grande. Mão de obra também. É muito difícil. Acho que todo lugar é muito difícil mão de obra. Mas, no setor moveleiro, existe assim, ó. Uma empresa de móveis planejados. Ela não é só a fábrica do móvel, né? Ela é a equipe comercial que precisa estar apta a atender. Ela é a equipe de projeto técnico que precisa desenvolver o projeto técnico para executar o móvel, para mandar para a fábrica executar o móvel sem grandes porcentagens de erro. Porque erro existe, né? Sempre vai ter. Mas o desafio é diminuir o máximo possível das chances de erro de medida, de estética, de definições. E isso acontece nos bastidores do projeto técnico. Então, esse é um outro setor totalmente isolado entre venda e fabricação. E aí nós temos a última etapa, que é a montagem. Então, até você alinhar tudo isso em uma empresa é muito complexo. E aí acabou que eu, sendo funcionária dessa marcenaria, os proprietários, com um ano e meio, eles vieram e me fizeram uma proposta para eu entrar de sociedade. Que de um local que a gente estava, em seis meses a gente teve que ir para outro maior. E aí foi crescendo, foi evoluindo, foi contratando funcionário, vendedor, montador, marceneiro. Estruturou a empresa, na verdade. Isso. E aí, quando chegou nessa estrutura, um dos sócios quis sair, vendeu a parte dele para mim. Eu fiquei bem nervosa em aceitar, porque eu estava muito próximo dos bastidores da administração, nesse desafio. Eu sabia de tudo, na verdade. Isso. E eu fiquei com muito medo, porque não é as sete maravilhas do mundo empreender. Você estava mastigando, estava colocando o vidro na boca, né? Você estava pensando, eu vou realmente morder esse caquinho de vidro aqui, como é que eu vou olhar para esse horizonte? Foi esse momento desafiador, né? Isso. E aí, depois de duas semanas, o meu esposo, que na época era meu namorado, Alex, ele me encorajou bastante, a minha família, a minha mãe, minha irmã. Me encorajaram muito, né? De estar caro nesse abismo. Isso. E aí eu topei, e de lá para cá foi só crescendo, evoluindo. Tem algumas épocas que a gente dá uma freada, né? Porque é um pouco assustador também. A gente tenta analisar e planejar o mercado daqui três, seis, um ano, referente a todos os cenários. Na verdade, você pegou uma fase também, nessa sua transição, que aconteceram várias questões paralelas, né? Que, querendo ou não, eu sempre falo, né? Não dá para separar o que nós somos como pessoa, né? Porque aí você acabou empreendendo, só que aí você virou mãe, né? E aí veio pandemia. Então, você pegou esse... O mastigar o caco de vidro ficou um pouco mais intenso ainda nessa fase, né? Ficou. Paralelo ao início desse, você sair de trás dos bastidores para realmente virar dona da empresa, né? Sim. E empreender. É porque eu trabalhava de forma frenética. Eu não tinha hora para sair. Aí nasce os filhos, a gente trabalha de forma frenética, sem hora para nada, só para eles, né? Isso. Aí a gente vai para onde? Para a terapia. Aí que os caminhos da gente se cruzaram, né, Isabel? Foi. Isso aqui dá um outro podcast depois. Dá. Então, assim, só que o que eu... Eu ainda tenho muita estrada, se Deus me permitir. Só que a minha visão hoje no empreender se resume a uma frase, não desistir. Por mais que a gente não planejou empreender ou planejou empreender, né? Se começar, não desiste. E tudo bem, as coisas ruins, os problemas, os desafios virem e dá uma mudada, né? Mas que essa mudança seja sempre para melhor. Os desafios eles vão ter de qualquer forma. Eu falo que às vezes tem muito a ver com o perfil, né? Tem pessoas que têm perfil para empreender, né? Independente se é mais arrojado ou mais seguro em algumas questões, né? Mas o não empreender, o ser CLT também tem seus desafios. Tem. Ser concursado público também tem seus desafios. Então, às vezes, a gente olhar esse ponto do prisma, qual o desafio que você dá conta? Isso. O que você realmente, o que é melhor para você, para ser contexto familiar todo, né? Eu sempre brinco que eu não daria conta de ser CLT, né? Nunca fui. Então, não dou conta, né? Então, é difícil ser autônoma? É. Mas, de certa forma, é o que você falou. De vez em quando, a gente organiza, joga o carro para o acostamento ali e vai ali, né? Fica ali. Quando você topou ir para a frente da empresa, já era inusitário? Não. Era central design. Aí, quando a minha irmã veio trabalhar comigo, que daí ela e minha mãe comprou a outra parte, aí a minha irmã propôs mudar o nome. E a gente ficou nessa questão de mudar o nome. Para ter um começo mesmo de vocês, né? Isso. Aí ela criou inusitário. E aí eu gostei, minha mãe gostou e foi inusitário. Suou bem no ouvido de todo mundo. Isso. A gente patenteou também. Fomos nas nossas advogadas, fizemos todo o processo legal e a marca registrada inusitária. Cansando do universo marcenaria local, nós procuramos, resolvemos... Olhamos uma para a outra e falamos assim, ou nós paramos, né? Ou nós vamos procurar uma marca que a gente vai focar em atender, projetar, vender, compatibilizar, montar. Fabricar, a gente vai ter isso de uma indústria que tenha todos os processos de indústria, a fabricação. E com o mesmo padrão de qualidade que vocês queriam oferecer antes. Isso, até mais. Porque esse era o nosso limite, né? E a gente queria mais, algo mais, né? Um diferencial. Porque como eu tenho essa experiência do móvel industrializado, é muito gritante realmente a diferença da matéria-prima e das máquinas, de todo o processo. Eles interferem em acabamento, muitas vezes, detalhes, é isso? Isso, detalhes, durabilidade. Por exemplo, frentes com puxador usinado, né? Que são as cavas ou as usinagens arredondadas, que hoje é uma tendência, né? Que é o orgânico. No artesanal, que é na mão, na marcenaria, faz. Só que você não consegue escalar. Então, você precisa de calcular o material, a hora humana, a hora máquina, tudo bem certinho, numa marcenaria artesanal. Então, isso acaba onerando. Não é que marcenaria é mais barato. Não. Porque, às vezes, você vai comprar um produto que é artesanal, você já teve essa sensação? Que ele é, assim, super mais alto, o valor. Porque ele é artesanal. Aquela pessoa fez aquela colcha, ou aquela toalha de renda, ela demorou cinco meses pra fazer. E é muito único, né? Isso. É uma peça exclusiva. Aquilo é artesanal. Então, lá no Rio Grande do Sul, que é o polo da amovellaria, é totalmente distinto o conceito do industrial com o artesanal. O artesanal lá é a marcenaria raiz, que a gente fala aqui. Que é o marceneiro que trabalha com madeira, trabalha com MDF, trabalha com lâmina, trabalha com melamina. Então, assim, ele envelopa, ele faz toda aquela parte de arredondamento. Uma cozinha, por exemplo, bem complexa, de uns 40, 30 metros quadrados, ele vai ali em torno de uns dois, três meses pra fabricar, manusear só aquela cozinha. Ele mais dois ajudantes. É muito tempo, né? Isso. Então, isso é um produto artesanal, que é a marcenaria. E aí, quando nós vamos pro industrial, a gente vai falar de alta escala, grande escala. O único gargalo, hoje, de ter um produto industrializado, que vem do Rio Grande do Sul, é o frete. Mas, porque nós temos só apenas duas empresas especializadas em fazer frete de imóveis. E, mesmo assim, ainda tem bastante dificuldade, sabe? Mas, fora isso, a questão do produto, da montagem, do treinamento que a indústria dá pra gente na parte de montagem, de venda, parte comercial, de marketing, tudo isso a gente tem um suporte. Então, é como se a gente voltasse pra casa dos pais, sabe? Tem aquela jantinha pronta, aquela caminhão... O conforto. O conforto. Exatamente. Então, essa parte, que se você for criar do zero, é bem maçante, e demora até você estruturar toda uma equipe pra te dar todo esse suporte, numa indústria de alto padrão, a gente já vem com isso, né? É isso. Pro cliente também é bom, né? Porque, vamos supor, se você está construindo... Eu sempre falo que o construir ou reformar tem muito do sonho ali, né? Ou é o nascimento de um filho, você está fazendo o quarto, ou é um apartamento novo, ou é trocar a cozinha. A gente tem sempre algum desejo por trás daquilo. E, quando a gente fala de desejo, todo mundo quer rápido, né? Ninguém quer esperar três meses pra cozinha ficar pronta, né? Até porque aí não é só os móveis, né? Inclui a funcionalidade desse quarto, dessa cozinha, né? Dessa área que está sendo reformada. E, pelo industrializado, isso reduz esse tempo, então, bastante. O sonho chega mais rápido. Chega mais rápido. Só que, assim, hoje, aqui em Primavera, a gente está praticamente com... É um padrão, né? A entrega do planejado, tanto industrializado quanto o fabricado aqui mesmo, é meio que quase o mesmo tempo, né? Industrializado ainda é um pouquinho maior o tempo de entrega, justamente por essa distância, né? Tem que trazer, né? Isso, tem que trazer. Outro detalhe muito importante é que, quando nós resolvemos sair da marcenaria e ir pra uma indústria moveleira, aí nós escolhemos a Dalmobile. Não conhecíamos, mas fomos pesquisando, fomos de uma feira lá no sul e conhecemos a Dalmobile. E foi a Moura em primeira vista. Foi incrível. Por todos os diferenciais que ela propôs. E a gente, inclusive, ficou assim, e, meu Deus, será que é verdade? Talvez aconteça algum problemão. Mas não. Desde quando nós fizemos a parceria com a Dalmobile, hoje nós somos exclusiva da Dalmobile. Inclusive, estamos mudando, né? Já mudamos pro centro ali, o showroom. Estamos ampliando, né? Então, pra quem estiver nos ouvindo, aí é de primavera, fica mais fácil entender, né? Porque no processo dessa transição toda na pandemia, você fechou o showroom do centro da cidade e foi pro setor industrial também. Estratégia de empreendedorismo pra sobreviver também, né? Porque a fábrica ficava lá, né? Isso. E agora você tá num outro processo, você compartilhou bastante no seu Instagram, o retorno para o centro. Então, você tá num novo endereço hoje, né? Isso, porque a gente tem uma estrutura lá no Distrito Industrial José de Alencar, saída pra Barra, e nós aproveitamos os espaços e fomos pra lá. Ficar a indústria e o showroom. E depois, agora, nós estamos retornando. Hoje, tem 120 metros quadrados de showroom, onde nós já estamos trabalhando, e vamos ampliar mais 110 metros quadrados. Vai ficar bem grande. Isso. Vai ter uma vitrine de vidro, vai ter um gourmet direto, direcionado pra essa vitrine, né? Pra ficar mais exposto. Acho que até em novembro, nós conseguimos finalizar todas essas etapas e inaugurar, reinaugurar, né? Reinaugurar. Isso. E aí, paralelo a isso, e aí, pensando na Dalmobile, você também acaba usufruindo de uma segurança bem maior, você trabalha muito junto dos arquitetos também, até porque esses arquitetos possam projetar, ou seja, qual for o projeto dos móveis, mas você trabalha muito unida com os arquitetos, né? Sim. A nossa visão, Ju, desde 2019, sempre foi valorizar o trabalho do arquiteto. Porque nós entendemos que o cliente precisa de um arquiteto, né? Eu, como projetista de móveis, posso dar o suporte para o cliente e o arquiteto, na execução daquela novelaria, na questão estrutural, o que funciona, o que não funciona. Toda essa experiência que eu tenho, eu posso passar para eles ali no momento da venda, do atendimento, desde que eles já estejam com o projeto definido. Por que nós não fazemos projeto? Porque eu entendo que eu não posso ser concorrente do meu parceiro, que é o arquiteto. Quem que estudou, quem que abriu um escritório, trabalha com projeto, que é um serviço, né? É o arquiteto, é o design de interiores. Então, se na minha loja de móveis eu tenho um arquiteto, eu tenho um designer, né? Projetista. Nós temos uma equipe bem estruturada. Então, se eu pego essa equipe, que nós somos especialistas em executar a novelaria, e falo, não, calma aí, vamos atender agora projetos. Eu tiro totalmente o foco do meu produto, né? E projeto, ele demora. Ele é o tempo dele. Porque, assim, eu posso imaginar e criar algo depois de um briefing que eu faço com você. Mas nisso tem alterações e alterações. E pode ser que você faça uma viagem, que você busca mais referências, aí tem mais alterações. Então, eu não vendo projeto. Sabe aquele... Tem muito no Instagram uns trocadilhos assim, é só um projetinho. Não existe esse negócio de só um projetinho. E aí entra nessa questão do Ah, mas tem mais barato, né? Que no Instagram a gente vê Ah, mas o fulano faz mais barato. Geralmente de bolo a gente vê esses memezinhos, né? Um bolo lindo e, de repente, mais barato a princesa toda desabando no glacê ali, né? Isso. Às vezes tem... É importante você falar sobre o Dalmóbulo, sobre essa qualidade, sobre como funciona. Porque, às vezes, o cliente não consegue visualizar o que ele está pagando, né? Então, ele não está pagando só o móvel. Ele está pagando a garantia desses móveis com qualidade. e o trabalho de toda uma equipe por trás, né? Isso. Uma vez eu ouvi de uma empresária bem assim. Tá, mas qualidade é o mínimo que a gente tem que entregar. Sim, eu concordo que qualidade é o mínimo. Mas, para ter a qualidade, há esforços absurdos. Absurdos. E não é toda pessoa que consegue alcançar esses esforços. Sim. Porque, para ter um ISO 9001 e um 14001, imagine quão complexo que é para você chegar nesse nível. Nesse padrão de qualidade aprovado, né? Exatamente. Então, assim, realmente é um selo de qualidade quando você é mensurado por um outro órgão, né? Então, isso sim, a gente pode falar qualidade. E a Dalmobile já tem isso. Então, por isso que qualidade, no meu, né? Na sua visão. Na minha visão, na minha realidade, é o mínimo mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma indústria que tem isso, que se esforçou 47 anos para ter isso. Então, eu estou fazendo o quê? Repassando para o meu cliente. Então, para mim, é o mínimo mesmo. Mas, para quando nós tínhamos uma escenaria local, para a gente chegar nesse nível de um ISO, é muito complexo. É muito esforço. É muito difícil. Então, por isso que eu sempre distingo. Não é porque o outro não tem qualidade, né? Qualidade é algo que tem que ter em todo produto. Você vai comprar um carro, você não vai querer um carro riscado ou um banco do carro meio torto. Isso é base. Mas, quais são os diferenciais da Dalmobile? É exatamente essa personalização que ela oferece num produto industrializado. E, hoje, no mercado do Brasil de imobilaria, é a indústria que tem mais opção de cores em laca, IBP e vidros. Somando todos esses materiais, nós somos os que mais tem. Além do parque fabril. Hoje, a Dalmobile é responsável não só pela usinagem, produção e fabricação do MDF, mas também do vidro, do alumínio, da própria laca, as ferragens terceirizas, da Blum, da FGV, as melhores marcas do Brasil dentro da Dalmobile tem. Os acessórios também. Nós temos várias marcas. Desde a primeira linha, até a terceira linha, porque a Dalmobile, o dono, os gestores, eles têm essa visão. Eles querem atender todos os públicos. Porque o que diferencia muito no orçamento de imóvel são os acessórios. Dá para ter um puxadorzinho de 10, um puxadorzinho de 100, um puxadorzinho de 1.000. Exatamente. Depende do que o cliente quer. É igual você vai comprar um carro. Hoje, porque antigamente vinha um negócio, ah, com a RX, vem esse sim. Um carro 1.0 sem ar, câmbio automático, e tem o super top galáxia lá com tudo o que você deseja. Exatamente. A agressão é se você dá conta de pagar tudo o que você deseja ou não, às vezes, né? Isso. Porque o mercado, ele oferece inúmeras possibilidades de acabamento e acessório. E é legal você falar isso, porque dentro do Mais em Contra também tem as qualidades. Tem. Não quer dizer que isso não tenha qualidade, mas é o que você pode ou não pagar por aquela qualidade ali, né? Isso, exatamente. Eu vou contar até a experiência, porque eu ri demais quando eu fui lá conversar. Eu não tinha nem noção, né? O dia que eu fui lá, que você me levou lá na fábrica, a quantidade de detalhes, né? Porque aí você fez o tour comigo, eu achei que eu ia chegar lá e falar, Isabela, eu quero isso, e pronto, você ia resolver, né? Não, tem que escolher, tem que ver o detalhe. O projeto que executou foi as meninas da RC Arquitetura, que já eram minhas arquitetas, né? Vocês combinaram um monte de coisa, dei carta branca para vocês, mas realmente muito detalhe, muita cor. Aí tem o painel liso, tem o painel ripado. A gente não consegue, eu não conseguiria, sem a ajuda das meninas e tuas orientações, decidir nada, né? Até porque na minha cabeça eu fico muito dentro do óbvio, eu sou tão básica para tudo que eu quero o óbvio, né? E aí você foi me mostrar uma mesa, eu falei, pelo amor de Deus, Isabela, isso aí eu quero gastar em tudo, isso aí que eu vou nessa mesa, eu quero gastar em tudo dentro do estúdio. A gente riu muito disso, né? Por quê? Porque realmente é uma realidade. A mesa era linda, mas naquele momento, para mim, era uma coisa totalmente fora do contexto pagar. E não é porque não tem aquela mesa que, opa, não tem uma solução, né? Olha, tem essa, essa opção, essa solução, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E aí isso faz com a cabeça da gente assim, né? Você vê possibilidades, né? É isso que acontece. Às vezes, o cliente, ele fica com receio de, ah, lá na Inusitária, os produtos são diferenciados, é muito caro. Não. Eu nem vou entrar lá, né? Eu nem vou entrar. O arquiteto fica, ah, não vou mandar, porque eu consigo bem mais barato. Tá, mas conversando, a gente entendendo o conceito do que o projeto tem que ter, o valor que ele tem que chegar, porque parece que é um tabu essa questão de falar sobre dinheiro, capital. Parece que... É constrangedor, né? É, parece que se você falar, eu vou falar assim, eu vou te assaltar, mais ou menos assim. Porque nos Estados Unidos, escritório de arquitetura, imobiliária, não se avança da primeira etapa sem o profissional saber do cliente qual o capital para o investimento. Disponível. Porque é em cima de um valor que a gente busca uma solução. Vai fazer todo o projeto. Exatamente. Então, não tem como, por exemplo, falar, vou abrir uma empresa com 500 mil e para abrir essa empresa do que eu quero, como eu quero ser um milhão. Não tem, sabe? Então, vamos supor, eu contrato um arquiteto e falo, ó, quero construir essa casa, quero que esteja isso, isso e isso. Pode fazer. Fica muito vago. Isso é muito legal, porque se o cliente, ele tem... Eu sempre falo isso, às vezes, eu brinco... Gente, isso que acontece comigo, acontece com todo mundo. Eu entro em tudo, nem que seja só para olhar. Eu não sou uma pessoa muito consumista, não sou mesmo. Eu acho super vantagem de comprar coisa barata que dá para usar em várias vezes, porque eu falo que o que é caro é aquilo que fica sem uso. Então, você pode pagar, vamos supor, 50 reais em uma bijuteria. Se você não usar, ela foi cara, se ela ficar guardada. Você jogou dinheiro fora. Às vezes, você compra numa peça, 500 reais, mas você usa todo dia aquele anel, aquele brinco, e você fala, não, então, o custo-benefício está ali. Na casa da gente também é assim, né? Por que eu sou clássica? Porque eu gosto da sua porque eu não canso. Atemporal. Então, eu sei que aquilo ali, o custo-benefício para mim, eu funciono dessa forma, vai ser muito melhor. Mas eu adoro, de vez em quando, ver o que é tendência, né? Porque, às vezes, é um detalhe ou outro. Eu não vou fazer uma casa inteira numa tendência. Eu morreria se eu fizesse isso, né? Porque eu acho que daqui a pouco eu vou olhar e falar, nossa, vou querer mudar. E na minha cabeça não é assim. E é muito legal ter um lugar que você pode chegar realmente e se sentir. E eu falo mesmo, não, caro demais para mim. E você está falando, é muito real, porque eu escuto de amigas, às vezes, como é que você fala? Eu falo, eu falo, é caro para mim. Não é caro o produto. Para mim, aquilo ali não é uma coisa que eu compraria ou adquiriria, né? E a gente teve muito, a gente riu várias vezes sobre isso, finalizando o projeto, né? Porque, não, isso não dá para mim, isso não é legal, vamos achar uma outra alternativa. E a gente achou. E achou, né? E aí todo mundo que entra aqui, elogia e fala que legal. Eu falo, então, gente, e aí eu acho a maior vantagem. Ai, me acharam uma solução mais em conta. Porque as pessoas, às vezes, falam, nossa, pagou caro. Fez isso, fez aquilo. Trocou o puxador, trocou o estilo da frente. A Rafa pediu, coloca o estofado. Colocamos o estofado. Pegou o orçamento. Não, tira o estofado. Não, eu não, caro. Não, gente, estofado é caro. Não, tira isso, né? É, porque a Dammobile lançou as frentes estofadas, né? Então, daí a gente queria colocar o lançamento. Mas o que acontece? É exatamente nesse ponto que, às vezes, o cliente não tem paciência de chegar. E, com o arquiteto do lado, o arquiteto entende que, trocando um acessório, trocando um detalhe, faz diferença no orçamento. E aí o arquiteto vem, senta e refaz com a gente. Ele aprova. Nós não alteramos projeto sem autorização do arquiteto. Quando o arquiteto manda o sketch, nós gostamos de representar fiel, sabe? Todo partido arquitetônico, a ideia, o conceito. Se tem algo no estrutural do móvel ou na funcionalidade, eu vou alinhar com o arquiteto. E o arquiteto alinha com o cliente. Então, é uma troca de informação muito legal, muito boa. E que vai experiência. Porque não adianta eu querer fazer acelerada, atropelar todas as etapas. Porque isso impacta na hora da montagem. E vai impactar no orçamento também. Porque, se você não tira esse tempo para você olhar para tudo isso, você acaba não indo em busca de soluções. Então, tá. Não, só estou cansada. Paga. Não. Depois você se arrepende com aquilo ali. Desde o pagar mais caro, mas também de olhar o negócio. Você fala assim, ah, eu não gostei. Devia ter feito diferente. Eu falo que, às vezes, isso paga. É um custo, né? Eu sempre falo isso sobre isso. Ah, eu não queria fazer o balcãozinho. Fulano que faz o balcão. Toda vez você olhar naquele balcão, você fala, ah, eu não queria esse balcão. Esse balcão não ficou bom. Aí eu gastei tanto. Agora eu não quero destruir esse balcão. Olha que coisa, né? Então, essa questão é muito legal de você falar. E fica o convite, né? Ainda mais no showroom novo agora. Você já está recebendo as pessoas ali, né? Já estamos. Pode passar para tomar café só, né, Isa? Pode. E aí conhece, conversa, leva o projeto, senta com o arquiteto, para poder realmente desenvolver um projeto com qualidade, né? Isso. Além da solução na movilharia planejada, nós, na Inusitari, também oferecemos a movilharia avulsa, né? São os estofados, conjuntos de cadeira, mesa. A linha corporativa da Almobile também tem. A gente já vem montando bastante escritórios em fazendas aqui na cidade. Cadeiras também nós vendemos. Então, todas as soluções para a parte interna, de interiores, nós temos quase todas. E aí fica muito bom, porque às vezes você quer fazer o projeto porta fechada, né? Porteira fechada, como a gente estava falando no outro dia, né? Você já visualiza estofado com as cadeiras, com a mesa, fica tudo muito mais harmônico, né? Isso. A gente fez a curadoria de várias marcas, desde um padrão mais elevado, porque tem designers que assinou, tem todo aquele conceito do designer mesmo, né? Até as marcas mais competitivas, em questão de valores. Mas são marcas que têm acabamento, todo o processo de fabricação e montagem espetacular. A gente conseguiu montar, né? Essa lista de fornecedores, que eu consigo atender todos os orçamentos. Isso é muito bom. Hoje a empresa está localizada... Eu já sei, né? Mas vamos falar para quem está nos ouvindo. Qual é o seu endereço atual hoje? É Rua Mandaguari, 164. Fica atrás da eletrobus. A eletrobus está na esquina com a Porto Alegre, a Paraná, e nós ficamos na rua atrás dela, né? Na Rua Mandaguari. Então, descendo o viveiro Primavera, né? Isso. Para quem está na Porto Alegre, chegou no viveiro, vira à direita, vai dar lá na sua casa, né? Não, uma anterior. Uma anterior. Uma anterior. Isso. Antes, você voltando na Porto Alegre, antes de passar na padaria Pão de Ouro, ali, você entra à direita. Isso, para quem está aqui em Primavera, é bem no centro. Para ela, que estava lá, escondidinha, agora está bem no centro, né? Isso. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo para o centro. Eu acho que você merecia essa vitrine bonita. A loja é muito bonita, né? Para as pessoas não conhecerem toda essa vitrine. Espero que seja uma etapa de muito sucesso. Foi o primeiro de muitos projetos. Eu espero que daqui a pouco a gente faça um estúdio maior, né? Com tudo isso. E eu fico muito feliz de ter você como minha parceira. E eu espero que você... Eu quero fazer um podcast depois para você vir, para a gente falar da segunda jornada, que é sobre a maternidade. Até porque, dentro desse baita empreendedorismo aí, hoje você está fazendo o mesmo processo que eu fiz, que foi de empreender na frente da nossa casa, né? Isso. Você vai morar no fundo também. Muito para otimizar essa rotina de filho, casa, marido e família, que, para nós que estamos empreendendo, é muito bom, né? Exatamente. Mas isso rende um podcast muito à parte. E está vindo um projeto novo. Eu vou ter um outro quadro aqui dentro do PVA. E que vai ser só para nós como mulheres, senão já fica o convite de você vir, para a gente poder falar sobre essa maternidade bem focada ali, tá? Nós que sentimos honrados em participar desse projeto. E pode contar sempre conosco. Isso é muito bom. E aí, de certa forma, a gente vai botando pilha uma na outra, né, Isabel? Tem que ter algumas mentes inquietas aí, para a gente fazer a gente crescer, né? Que bom que você empreendeu, que bom que... E eu sempre falo, às vezes, a gente fala sobre isso também, às vezes, no Instagram, as pessoas veem só os recortes, que nós também permitimos que as pessoas vejam, né? Mas tem dia que, por trás daquilo que a gente postou, a gente está um ninja ali, né? Empreender não é fácil, mas é muito prazeroso também, muito satisfatório, né? Então, bem feliz nessa etapa. É um impacto que nós causamos, né? É maior na vida de muitos. Sim. Que, para mim, hoje, é o que mais motiva, é o gás, sabe? Ter aquelas... Olhar para aquelas pessoas que estão ali no meu time, que estão ali comigo, e falar assim, não posso desistir, né? Elas estão me impulsionando, eu preciso também estar ali impulsionando. Então, isso é uma troca muito grande. Não é só a sua vida ali, né? Tem várias coisas interligadas. Tem. Sucesso nessa nova etapa, já vou preparar o próximo para nós podermos executar. E agora, sem emoção, né? Que a gente teve emoção aqui, mas já vai vir para o próximo, tá? Obrigada pela parceria, pela disponibilidade de você vir contar um pouco, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre, tanto sobre a Inusitário, quanto da Dalmobile. Obrigada, Ju. Bom, este foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com a Isabela Monique. A gente teve um pouco de emoção aqui, o ao vivo dentiço, então, se você começou a assistir em uma etapa, você vai dar tudo certo no final, o vídeo vai ficar disponível, para que você possa compartilhar com outras pessoas. falamos um pouco da história de empreendedorismo da Isabela. A história dela pode ser a sua história também, dentro de vários desafios, principalmente de superação, e de muitos desejos serem alcançados. Fica o convite para você passar na loja dela, que é linda, ainda vamos ter novidades ali, para conhecer, tomar um café, e, se for possível, executar o seu projeto com ela, que você não vai se arrepender. Tenho muita gratidão por ter ela como parceira do nosso projeto. Tudo o que vocês veem aqui é da Inusitário, no padrão da Dalmobile, então, eu fico muito feliz. Não deixe de se inscrever no nosso canal, sua participação é muito importante para nós. Obrigada a todos que fazem esse projeto seguir adiante. Até o próximo episódio.